E sem chenelegãs, Psykers do 40K, o Império. A mutação genética que concede ao humano a capacidade de extrair a energia psíquica do Imaterion tornou-se cada vez mais comum desde a era Neolítica. No entanto, o que se sabe é que os psicopatas... No entanto, o que se sabe é que os Psykers humanos só foram mencionados pela primeira vez no registro histórico no final do 22º milênio, aparecendo repentinamente em quase todos os países colonizados por humanos dentro de um período relativamente curto, não muito antes do início da era do Strife. Essa mudança foi a percursora da lenta evolução da humanidade para uma espécie totalmente psíquica, como os Ayodari, que serão mais inteligentes, mais capazes e, em última análise, mais pacíficos do que a humanidade. Infelizmente, esse processo tem sido bastante desigual e até os Psykers humanos mais poderosos ainda têm mentes que não se desenvolveram ao ponto de poder tocar o Warp em um nível de controle exercido pelos Farseers dos Ayodari. Por causa dessa falha de desenvolvimento mental e na natureza ambiciosa e profundamente humana da humanidade, a maioria dos Psykers humanos sempre corre o risco substancial de ser possuída pelas entidades demoníacas da Warp e espalhar a morte e a destruição do caos aonde passam. E é por essa razão que o Imperador da Humanidade proibiu amplamente o uso de poderes psíquicos em todo o Império do Homem, exceto em algumas exceções notáveis no Conselho de Nikea durante a Guerra das Cruzadas. Os Psykers, embora justamente temidos ao longo da história da humanidade, desempenham vários papéis vitais no Império, com algumas exceções estabelecidas pelo Conselho de Nikea. Os Psykers são poderosos demais para permanecer em liberdade nos mundos do Império, pois suas mentes são suscetíveis à possessão demoníaca, pois suas fortes presências na Warp podem servir de porta de entrada para o universo material para todos os tipos de entidade que moram na Warp, se o Psyker for fraco ou suas disciplinas de seus poderes não estiverem completamente domadas. Descontrolados, eles podem causar a destruição de mundos inteiros, intencionalmente ou involuntariamente, como vários exemplos do passado pré-Império, como nos terríveis dias da Era dos Conflitos. Os seres humanos que sofreram a mutação psíquica, se não forem simplesmente mortos, são enviados para a Terra a bordo das infames Naves Negras, que atravessam o Império sem fim. Os Psykers servem nos capítulos dos Space Marines e na Astra Militärum, empregando seus poderes tanto na batalha quanto em tarefas civis. Os navegadores imperiais usam seu terceiro olho psíquico para atravessar com segurança o Immaterion, usando os Warp Drives, mais rápidos que a luz, empregado por todas as naves estelares imperiais. Já os Astropatas fornecem comunicação mais rápida que a luz, por sua telepatia não se limita à velocidade da luz, uma vez que as mensagens viajam através do Warp, assim como as naves estelares usam o Warp para fazer os seus saltos interestelares. Milhares de Psykers são sacrificados todos os anos para sustentar a presença psíquica do Imperador na Warp, e milhares mais devem ser constantemente drenados para alimentar o Astronomican, que transmite um enorme sinal de retorno através da Warp, que é usado como ponto de referência pelos navegadores das naves estelares. No entanto, o Imperium do Homem também executa implacavelmente inúmeros Psykers menos afortunados, que são vistos como mutantes, hereges, ameaças em potencial aos seus países de origem, ou portas de entrada para os demônios e a corrupção do caos. No próximo Drop, a gente aprende mais profundamente sobre os Astropatas. Até a próxima, e como sempre, The Emperor Protect! Até a próxima, e como sempre,